Aliado, você não sabe. Eu não sei se você viu. O que? Nosso aliado tá solteiro, né? Você viu a roncaria na casa dele? Viado, vi a roncaria. Me mandaram mesmo um direct falando que queria ser teu namorado pra eu ajudar. Sabia? Olá, bonita. É mesmo? É mesmo. Olha, a gente vai conversar, hein? Vai. Ó. Ajuda a arrumar uma namorada com tudo. Não deixa nada ajudar, mano. Lá na academia dela tem cada mulher das pernas desse tamanho. É seu número. As mulheres roubadas. As mulheres... Oxe, eu tô falando pra você. É? Vai ser uma mulher robótica. Tudo grandona. Tudo grandona. Do jeito que você gosta, aliado. Mulher pra você tem que ser assim, aliado. Pra chegar roncando. Chegar roncando? É. Não é verdade? É o mínimo, né? Você vai chegar com a mulher madinha, pá? Tem que fazer a visitação lá na academia dela. É papo correto. Se você for lá, você fica doido, né? É. É. É.